E aí amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e pela primeira vez no canal galera estou trazendo o Mop.io O Mop.io, esse game aqui eu vi que vocês recomendaram bastante nos comentários e eu joguei um pouquinho pra estar vendo como funciona E eu achei ele bem divertido, ele lembra um pouquinho o Agario, porém a pegada dele é um pouquinho diferente na questão assim do come-come, vamos assim dizer Eu vou dar play aqui e mostrar pra vocês como funciona Começamos aqui como um animalzinho, sim essa bolinha é um animal e se eu não estiver enganado nós somos um rato E depois conforme a gente vai comendo frutinhas que nós vamos encontrando aqui que são essas bolinhas vermelhas A gente vai evoluir para o próximo que é o coelho se eu não estiver enganado E temos aqui água, esses globos de água que faz com que nós utilizemos o dash com o botão esquerdo e isso é bom pra fugir E por exemplo, aquele cara ali é um outro animal evoluído, ele se alimenta de mim Então eu me alimento super rápido aqui comendo essas frutinhas E quando eu me torno aqui, no caso, como você pode ver, eu mudei para o rabbit e eu era antes o rato Então agora eu sou um coelho, aí eu posso me alimentar dos ratos Então quer dizer, quando a gente evolui para um próximo animal, a gente pode se alimentar dos outros que são os menores Mas você tem que tomar cuidado porque também tem predadores aqui que vão querer pegar você Então você pode continuar se alimentando aqui das frutinhas, porém não vai ser tão rápido como seria se alimentar de um ratinho ali Que é aquela bolinha cinza que éramos antes Então você tem que aí ver qual é o mais fácil, o mais prático Porque às vezes, ó, tá cheio de inimigo aqui Então você não vai achar ratinho fácil por aí Então você tem que fugir e ir comendo frutinha mesmo E parece que quando a gente evolui, ó, ele acabou de comer ali o cogumelo Porém, eu não passei do coelho até hoje Eu mantive no coelho aqui e comecei a gravar E olha só, eles se alimentam de mim, esses aqui roxinhos e outros maiores, né Então conforme você vai evoluindo, você pode ir se alimentando tanto do coelho e também do rato Ó, esse rato aqui, ó, vou poder comer ele Comi, boa, conseguimos comer um ratinho aqui E se laço... Eita, o solzinho Eita, que eu não sei o que é solzinho Tem um buraquinho aqui, ó, que você pode se esconder também Você pode ficar aqui dentro assim, ó Pra se proteger, ficar tipo stealth, entendeu Fugindo dos animais mais fortes Então, vamos procurar aqui um local onde spawna essas frutas, né Deixa eu descer aqui, que tem um spawn ali embaixo aqui, ó E temos que sempre beber água pra sempre utilizar esse dash Porque se descer totalmente a sua água ali, você vai falecer Porque você fica com sede e não pode correr com sede Olha só, conforme a gente vai se alimentando, a gente vai aumentando também Isso daqui é lama, isso daqui deixa a gente mais lento E dá pra comer do frutinha, viu galera Acho que é até mais rápido do que ficar caçando os ratinhos, né Então, vamos comer aqui as frutas Apesar que aquele ali tá calado Opa, olha só galera, que bom aqui, ó Aí, ficamos presos aqui Ficamos presos aqui, não dá pra passar Deixa eu voltar antes que eu fique preso ali Beleza, tem que tomar cuidado pro cara não evoluir ali, ó Porque senão ele pode estar pegando a gente Ali em cima, tem dois spawns No canto direito superior, vocês podem estar vendo ali o mapa Então, deixa eu subir aqui pra ver se eu consigo pegar esses dois aqui Olha que coisa, olha escondidinho ali Miserável Olha que pilantra Tá escondido ali, ó E aquele ali consegue se alimentar de mim, né Então, vou tomar cuidado Ó, tem um outro ratinho aqui Vamos pegar esse ratinho Ratinho faleceu Aí, conseguimos evoluir agora para porco Agora somos o porco e podemos nos alimentar tanto de rato, de coelho E também aqui de cogumelos, né E tem um ratinho aqui, ó Faleceu, amiguinho Faleceu, vacilou Não deu muito XP Então, vamos procurar agora os cogumelos e também os coelhos Que nós podemos nos alimentar dos coelhos E outro porco não vai poder se alimentar de você Então, se for um animal da mesma raça que você Ele não vai poder aí, no caso, prejudicar Tirando seu HP Olha só, acabei com mais um ali São dois ataques e você já acaba com a raça Podemos também nos alimentar aí com os coelhos Eu acho que é bem mais rápido agora Do que com esses ratinhos Apesar que eles são três ataques, eu acho Eita, ratinho Eita, tenho que tomar cuidado com aquele ali Eu estou achando que aquele ali deve ser o cavalo, galera Não sei, eu estou chutando Eita, pode ser que sim, pode ser que não Deixa eu tentar achar aqui cogumelos Apesar que eu acho que não tem spawn de cogumelo Opa, olha só Olha aqui, olha aqui Olha só, o que é isso aqui? É um arbusto? Não sei o que é isso não Parece tipo uma névoa, né De veneno, mas não é não É, eu vou tomar minha água aqui E eu não vou caçar esse coelho não Porque vai ficar demorando muito, né Deixa eu comer aqui mesmo os cogumelos Porque o cogumelo dá 20 de XP Pelo que eu percebi ali, né Então deixa eu comer aqui o cogumelo Apesar que eu acho que varia do tamanho, né O cogumelo pro XP Aqui a gente não pode passar Tem que ter um cuidado com isso Porque senão você pode falecer aqui E perder sua pontuação Que tanto demorou para conseguir, né Então vamos comer os cogumelos aqui Que eu quero ver o próximo É vicente esse joguinho, velho Da primeira vez que eu joguei, né Em off Eu não cheguei aqui no porco Então eu estou achando bem legal agora Estar descobrindo que tem um porco Eu quero saber qual vai ser o próximo Que é aquele dourado, né Provavelmente deve ser mais demorado Para upar depois com o porco Olha só, falta 400 de XP A gente já está ali com o K Muito bom Conseguimos um K Então 400 vai ser rapidinho, né Vamos só continuar comendo aqui As frutinhas e também os cogumelos Apesar que a frutinha Nem mexe tanto no XP Assim pelo jeito, né É o cogumelo que é o segredo Nossa, tem muito cogumelo aqui Apesar que o cogumelo não tem um spawn Igual tem das frutinhas e o da água Então a gente tem que ficar procurando Olha ali, olha ali o coelho Olha o coelho Olha o coelho Olha o coelho Faleceu o coelho Acabei com a sua raça Então tá Deixa eu ver Tem mais um aqui Nós vamos aumentando de tamanho também Até a próxima evolução Depois diminuímos o tamanho E vamos tomar cuidado Porque o cara tá vindo pra nossa direção Ele pode acabar com nós Deixa eu fugir Falta pouquinho Falta pouquinho Eu queria ver o que o primeiro colocado é Ele tá com 27 mil pontos, galera E a gente tá com 1K E já é o porco O que será que ele já é? Olha só Ah, nós somos agora raposa What the fuck say? E agora a gente pode se esconder Dentro das árvores das frutinhas, né Olha que legal, meu Eu vou pegar já esse ratinho aqui, ó Faleceu fácil E a gente pode ir se alimentando Se escondendo, então Legal Então eu vou procurar algum spawn aqui Pra ficar escondido Aqui, perfeito Eita, caramba Caramba, o que que é aquilo? O que que é aquilo? É um queijo Caramba, mano Tem um queijo aqui Ele tá correndo atrás da gente Tá correndo atrás da gente, ó De Bray Ih, é o líder É o líder É o líder, cara Foge, 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 foge Foge, foge Que bicho tá pegando Sai da frente, coelho Sai da frente, coelho Nossa, consegui de Bray Ele ali Caramba, meu Ó o outro aqui, ó Vamos pegar esse daqui, ó A gente consegue pegar ele Apesar que o líder tá ali, ó Meu Deus, galera Que que é isso, cara? Frenético Que joguinho frenético Me senti um animal agora Muito Desesperado Eu não vou nem focar Nesses ratos Porque eles não dão muito XP Então deixa a galera lá O pá de boa Que eu não vou focar neles, não Não vale a pena pescar Peixe pequeno A gente tem que pescar Tubarão E pescar baleia, entendeu? Olha só aqui, ó Peguei, ó Peguei, grudei e já era, mano Eu nem vi tanto XP assim Mas já foi bom, né? E a gente precisa de 5k E eu preciso me esconder Na água Não dá pra se esconder Olha o porquinho O porquinho que seria bom Pra gente pegar, ó Peguei, porquinho Peguei Grudei ele, galera Grudei ele Grudei Grudei Ele se escondeu Miserável, cara Ah, saiu Saiu Vou pegar ele Vou pegar ele Ah, se eu vou Ah, se eu vou pegar você, amiguinho Ah, se eu vou pegar Ah, se escondeu de novo Ele tá aqui, ó Só que eu posso ficar aqui, entendeu? Ó Ele vai sair Stop, please É mentira Não vou parar nada Não, amiguinho Não vou parar nada Você tá achando que eu vou parar mesmo? Vou caçar você, amiguinho Ó, outro porquinho aqui Outro porquinho aqui Vou pegar Ah, não O cara roubou minha kill, mano O cara roubou minha kill Mas eu grudei Eu tô aqui já Já grudei Eu tô aqui Não grudei, não O legal desse jogo é que assim Ele parece ser bem balanceado Pra cada animal que você se tornar Por exemplo A raposa pode se esconder dentro Das árvores e das frutas Porém, ela não pode entrar nos buracos Naquelas tocas ali Então, se uma pessoa se esconder lá Ela pode se proteger No caso, da raposa E essas coisas, ó Ele acabou de entrar Ali, ó Eu não consigo entrar lá com ele, tá vendo? Mas eu posso me esconder aqui dentro E isso aqui é muito bom Pra tá atacando O inimigo que vem aqui e se aproxima Olha só Aquele ali Eu acho que ele não me ataca Ele é uma raposa também E eu quero pegar um porco Pra ver quanto de XP dá Eita Que esse tá bruto Esse tá bruto Posso talvez me esconder aqui Não, não dá pra se esconder aqui Porque ele também entra ali Ferrou pro meu lado, mano Ferrou pro meu lado Foge Foge Deschizinho E como vocês podem ver ali, galera A gente volta agora com mais 163 de XP Quando a gente spawnar de novo Isso é muito legal Porque daí a gente não começa do zero Muito legal Achei muito divertido esse jogo Recomendação de vocês aqui no canal E do canal Para quem não conhecia Deixa aquele gostei Pra dar aquela força Se você curtiu aí o vídeo Curtiu o game O link também vai tá na descrição Muito obrigado a todos Um grande abraço Até a próxima E Falou Tchau Tchau Tchau